Olá pessoal, bem-vindos ao canal Pula Curitiba. No vídeo de hoje, veremos uma ocorrência onde a equipe policial em patrulhamento preventivo de rotina em região já conhecido pelo intenso tráfico de drogas e outros ilícitos, se deparou com um indivíduo em atitude suspeita que ao se contar da aproximação da viatura empreendeu fuga. Vamos ao vídeo. E aí A encarga escorrendo pra cá, pra lá num clínico se corrigir. Tem que ir lá, só de zóia. Tem que ir lá. 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 E cada buchinha dessa aí vem quanta? 50? Quantas pedrinhas vem na buchinha? Cada uma vem. Eu peguei 50. Você pegou 50 dessa aqui com 5 pedrinhas aqui dentro cada uma? Não, vem 5 reais cada uma, um pacotinho desse aí vem em 50. Um pacotinho desse aí vem em 50. E você vendeu em 50. E você vendeu quantas? E você vendeu quantas? Só foi vendendo. Só foi vendendo. Sim. Beleza. Beleza. Você não perdeu. Você não perde essa mania feia de traficar em 50. E você não perdeu. E você não perdeu. E você não perdeu. Você não perdeu. Você não perdeu. Você não perdeu. Não perdeu. Você não perdeu. Nós vamos melhorar o nosso depoimento lá na delegacia. Mas vocês vão levar pra lá? Não. Nós temos que levar pra lá porque foi aberta a ocorrência. Mas é isso. Quer confiar? Quer confiar? Eu posso confiar. De quem você pegou? De quem você pegou? Claro que vamos confiar em você. Com certeza senhor. Tem meu piar pequeno. Cara, nós não queremos você. De quem você pegou isso aqui então? Eu sei que vocês querem o grande. De quem você pegou? Entendeu? Mas eu só sobe apenas venda. Beleza então. Tô vendendo pra poder ter minha fralda e meu filho. É isso que eu tenho. Então cara. Então é tudo isso daí que nós vamos falar lá. Entendeu? Tudo isso te ajuda. Nós vamos liberar? Lá a gente vai conversar com eles. Entendeu? Mas não vai ter nada de depoimento. Com certeza. Lógico pô. Entendeu? Mas vou sair daqui de boa? Cara, a gente vai... Vamos ter que encaminhar, mas a gente pode te aliviar. Então ajuda a gente. Não. Aí lá. Lá é o dos 500. Lá a gente vai... Ajuda no depoimento, entendeu? Só que você tem que ajudar a gente, cara. É isso que vale, entendeu? O nosso depoimento lá vale muito. Sim, eu sei que vale muito. Mas vocês vão me ajudar? Estou falando pra você que ele vai te ajudar. Você quer ajuda? Sim, eu quero ajuda pra mim sair de boa. Então me ajude. E quem que você pegou isso aqui? É de uma mulher. De mulher? Vamos de mulher. Mas não vai sair nada. Não vai sair. Nem vídeo, nem piora nada. Mas o que que o senhor já mexeu? Eu estou tentando ligar o... Quer ver? Só pra você ver. O acondicionado ali, cara. Eu estou ligando o acondicionado e aqui está muito quente. Vocês vão conferir em mim? Eu dou a minha palavra. De quem que você pegou isso aqui? Eu dou a minha palavra. Eu dou. Eu dou a minha palavra só pra manter meu filho de boa. Então, cara. Nós vamos apresentar lá pra nós ter um evento, mano. Sim, mas o que vai acontecer lá? Eu vou ir preso? É verdade. Só estou ali, né? Por causa do meu filho. Porque nós não temos comida em casa e eu estou tendo as coisas ali pra poder... Eu não vou ir preso, senhor. Hoje só você? Só eu. Mas tem mais alguém que vai assumir tudo depois, né? Vai. Quem? Eu não sei. E eles vão ficar por onde? Ali na minha dona que vocês me pegaram ali. Eu não vou ir preso, senhor. Cara, nós vamos encaminhar... Eu não falei pra você. Nós vamos encaminhar até a delegacia. Lá nós vamos dar a nossa versão. O que você falou pra nós, ó. Eu estava vendendo... Porque precisa de pagar pra minha filha e tal, tal, tal. Eu tenho um filho de um ano que está aqui dando isso e nós mora de favor, mano. Entendeu? Mora de favor. E lá eu não pago nada. E lá é gasto, entendeu? E lá está acabando a comida. E daí, nisso que está acabando a fala do meu filho e dando isso eu tive que vender droga. Entendi. E eu estou falando da minha parte porque eu sei. 182. Entendeu, senhor? Entendi. Quanto que você vendeu até agora e tal? Eu não entendi as buchinhas ali que você falou. 50. Cada trouxinha daquela ali vem 50 ali dentro. 50. E quantos trouxinhas daquela você pegou? Vem 50. Você pegou 50 daquela ali com 50 cada uma? Não. Não. Cada uma ali vem 50. Entendeu? Então uma daquela ali vem 50. É 5 reais. Não. A pedrinha que está dentro. Não. 5 reais. Tá. Não. Mas aquela buchinha ali que está ali. Não. Tipo assim por exemplo. Aqui é um pacotinho assim mesmo. Cada trouxinha daquela ali é 5 reais. Eu peguei 50 unidades. Entendeu? Não. E dentro de cada unidade vem quantas? Vem 1 não sabe. Daquele tamanho ali? É. É. Mas quem vai precisar? Não. A gente vai... Não passa agora. Depende do delegado. Mas a gente vai... Vamos te ajudar? Com certeza senhor. Ô filho. Agora só deixa eu fazer o B.O. aqui e ver que eu vi o aeroportão aqui nesse negócio. Mas eu não posso sair daqui já senhor? Não. Porque... Você chegou aqui com a viatura. Como que a gente vai liberar você? E a... A corrente aberta? Entendi. Mas sei lá. O que que o senhor vai poder fazer? É. Isso que eu estou pensando aqui. Como que eu vou escrever o B.O. Deixa eu fazer agora aqui e pensar e já... Na sequência. Vamos fazer alguma coisa pra mim? Vamos tentar te ajudar. Ô. Eu peguei 10 band. Eu... O... Era um dos menorzinho. Que vinha... Vinha preso direto aí. Só falaram pra vir lá e vender. Entendeu? Porque eu falei minha situação. Como que eu estou aí em casa. Daí eles falaram. Não. Vai lá. Ô. Pra você que tem essas pedras aqui não foi? Não. Eu não faço. Não foi você que cortou o cara? Não senhor. Eu não mexo mais com isso aí senhor. Só vendo só. Qual é o que tinha no bolso? R$182. R$182. Quando você pulou o muro você jogou o pacotinho ali ou você deixava a mocada ali mesmo? Também comigo. Você deixava. Mas não. Você deixava. Ali era o teu mocada ou só pulou mesmo pra... Só pulou ali por causa que aquela... Pra se esconder. Aquela mulher ali. Que vocês passaram ali. Sei lá. De bolhãozinho. Maranjado. Ahn. Que estava com a outra de cabelo encurto. Amarrado. Não tem. Ela... Ela falou que estava vindo. Eu estava ali nada assim. Ela falou que eu vou me esconder. Você pulou o muro que eu estou escondendo lá. Não. Dezessete pedras. Tem um grande. Beleza. Não foi preso não é senhor? Não foi preso não é? Não. Nós vamos apresentar lá. Beleza? Vamos tentar também. Vamos ajudar o nosso depoimento. Tá? Lava debaixo. Não. Lava debaixo dele. Então? Olha. 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 Olha a cara! Olha a cara! Olha a cara! Olha a cara! Paz! Lá! Olha a cara! Olha a cara de cara! Enfim! De faderações de F1, Amém.